Olá, oitavos anos, em especial oitavos anos A, B e D. A professora vai fazer a correção da avaliação mensal, segundo o bemestre. Vocês iniciaram no dia 31 do 5 e finalizaram no dia 4 do 6 e 21. Então, esta correção é de língua portuguesa. Texto, porque algumas aves voam em bando formando um V. É uma pergunta, na verdade. Esse texto é um texto científico. Vamos lá. Elas parecem ter ensaiado, mas é claro que isso não acontece. Quem nunca viu ao vivo já observou em filme ou desenho animado aquele bando de aves voando em V. Segundo os especialistas, esta característica de voo é observada com mais frequência nos gansos, pelicanos, biguás e grosso. Há duas explicações para a escolha desta formação de voo pelas aves. A primeira consiste na economia de energia que ela proporciona. Atrás do corpo da ave e, principalmente das pontas de suas asas, a resistência do ar é menor. E, portanto, é vantajoso para as aves voar atrás da ave dianteira ou da ponta de sua asa. Ou seja, ao voarem desta forma, as aves poupariam energia, se esforçaria menos, porque estariam se beneficiando do deslocamento de ar causado pelas outras aves. Isso explicaria até a constante substituição do líder nesse tipo de bando. É interessante esse segundo parágrafo, lembra um pouquinho do atletismo. Quando um atleta cede o primeiro lugar para o outro durante a corrida. Na verdade, um vai ajudando o outro, vai gastando menos energia. Então, eles têm também a explicação científica deles. Vamos para o nosso terceiro parágrafo. Essa é a primeira explicação para o voo em V. E a segunda? O que diz? Ela sustenta que esse tipo de voo proporcionaria aos integrantes do bando, ou melhor, controle visual do deslocamento, pois em qualquer posição dentro do V, uma ave só teria em seu campo de visão outra ave, e não várias. Isso facilitaria, perdão, todos os aspectos do voo. Os aviões militares de caça, por exemplo, voam nesse mesmo tipo de formação, justamente para ter o melhor campo de visão e poder avistar outros aviões do mesmo grupo. Essas duas explicações não são excludentes. É bem possível que seja uma combinação das duas, o que torna o voo em V favorável para algumas aves. Então, a ciência é divina. Então, olha que interessante, né? Eles fazem comparação com os aviões, com os atletas. Então, bem gostoso mesmo. Vamos para as nossas questões. São cinco questões. Questão 1. Bando de aves e aviões militares de caça têm em comum. Então, letra B, para quem assinalou, correto, a necessidade de ter um bom campo de visão. Questão 2. Segundo o texto, as aves poupam energia voando em V, por quê? São beneficiadas pelo deslocamento do ar causado pelas aves da frente. Então, essa questão 2, eu digo que é uma questão explícita. A resposta, se vocês verem, ela está bem, assim, bem tranquila para vocês responderem. Então, tenho certeza que todo mundo, tomara que todo mundo tenha acertado aí as questões. Em especial, essa questão 2. Vamos para a 3. Indique a forma verbal que não alteraria o aspecto de durabilidade no passado e o sentido expresso pela locução grifada nesse enunciado do texto. É locução, está falando aqui de uma locução verbal, forma verbal, é locução grifada, é porque eu tenho dois verbos juntos, tá bom? Aqui eu tenho o verbo estar e o verbo ler. Então, quando eu tenho dois verbos juntos, eu tenho uma locução verbal. Então, estava lendo, é o mesmo que lia. Então, questão B. 4. Assinale a alternativa correta. O modo subjuntivo expressa uma ideia de incerteza, um fato duvidoso. Correto. Então, aqui a número 1 está ok. Número 2. O modo indicativo descreve o mundo fictício, exprimindo atitudes incertas. Essa daqui está errada. Por quê? Porque o modo indicativo, você sabe que indica uma certeza para os questionamentos. Vamos para 3. Em nossa língua, há três conjugações verbais. Verbos terminados em ar, ir e ir. Correto. São três conjugações que vocês já estudaram. Vamos para 4. O pretérito mais que perfeito indica apenas uma ação passada? Não. O que eu posso dizer para vocês aí da número 4? Número 4, perdão. O pretérito mais que perfeito, ele atua para indicar que a ação expressa, que aconteceu em um tempo mais longíquo, antecede outras ações por outros pretéritos. Então, essa daí também está errada, é negativa. Vamos para a última. O verbo com todas as... O verbo, perdão. Como todas as classes de palavras apresenta fricção de tempo? Essa daí também está incorreta. O que eu digo para vocês? Então, a primeira está ok. Então, a 1. Então, olha, aqui eu não tenho a 1 e aqui também não. Então, a professora já fez um risco vermelho. Quando vocês forem fazer, já eliminei essas duas para não criar problemas para mim. Então, vamos aí para a número, para a letra A. Estão corretas A4. Então, já que aqui, olha, A4, ela está errada, também não é a letra A. Então, correto ficou A1 e 13 em algarismo romano. Então, para mim, a letra B, tá bom? Então, vamos voltar aqui. O modo subjuntivo expressa uma ideia de incerteza, um fato duvidoso. Correto. E aqui, a professora já explicou para vocês também que na língua portuguesa nós temos três conjugações verbais. AR, ER e IR. Só lembrando vocês que a terminação OR pertence à segunda conjugação verbal, tá bom? Verbo ER. Vamos para a nossa última. Assinale a alternativa que não apresenta verbo de ligação, que é o VL, que nós já estudamos. As pessoas ficaram desapontadas. Aqui eu tenho um adjetivo. Nós ficamos encantados. Também tenho um adjetivo, porque esse aqui é o verbo ficar. Lembra da tabelinha, secafite, que a professora passou? Também o verbo ficar. A lua estava bela e vaidosa. Também eu tenho aqui dois adjetivos, verbo ESTAR. E a última, eu tenho o verbo de AÇÃO. Eu sei que esse verbo é o verbo ficar, ele é um verbo irregular. Mas eu tenho, é uma ação, na verdade. Eu fiquei no interior até o início das aulas, tudo bem? Então, aqui eu não tenho uma qualidade, um adjetivo. Professor, espero que vocês tenham acertado todas as questões. Tchau.